Oiê, excelente tarde para você que está aí no Facebook, se está na vitrine do artesanato, está no lugar certo. Estamos ao vivo neste exato momento, portanto nos faça companhia. Se você estava saindo da página, fique mais um pouquinho porque vai ter uma aula genial, com uma técnica muito simples que a gente consegue transformar diversas superfícies com esses dois caras que o Brasil aprendeu a amar. Estamos aqui, vamos abrir esse plano que eu vou virar um rosto aqui. Luiz Moreira, bem-vindo, Irã, meu querido. Aqui pode dar beijo, aqui não tem esse problema não, viu? As pessoas que a gente gosta, a gente tem que beijar, abraçar mesmo. E tudo em vida, né? É isso aí. Ou seus lindos, queridos, os adesivos prontos. Vamos só apresentar rapidinho para mostrar o quanto são incríveis, né, Irã? Eu mostro aqui para tu, Nil. Aqui é brinco de princesa com beija-flores. Eu vou usar também, vou usar esse beija-flores. Segura essa aqui para mim, Irã. Eu vou colocar outra aqui na frente para aproveitar o plano do Nil. Olha essa outra estampa. Vou usar essas rosas. Eu já prometi aqui antes dos bastidores para o Luiz que eu ia fazer um moletom, que eu ia não, que eu vou fazer um moletom com as rosas. Depois eu vou escolher. E para a gente, você preparou o quê? Um pano de copa lindo, né? Isso. Isso é um pano de copa estilo Tex, né, Luiz? O Luiz sabe um pouquinho mais a trama dele, que é muito boa. É, é um tecido apropriado para a gente que gosta de trabalhar com pintura. Você pode ver que ele tem uma textura legal. A tinta desliza com grande facilidade sobre ele. Sim. E o importante, após a lavagem, esse tecido não encolhe. No caso do Irã, ali ele já está com pano feito barradinhos. Daí a pessoa me pergunta, ah, é preciso molhar ele antes? Não, porque ele não vai encolher a partir do momento que você pôr ele para lavar. Então tem alguns que depois que você lava, se você não molha ele antes, o barrado fica largo e ele encolhe. Você faz um projeto e depois a lavagem vira outro. Isso. E aí o mais interessante, que além dessa qualidade, esse cuidado com o fio, com a trama, a versatilidade das cores. Porque é a única empresa que tem essa criatividade. E aí a gente aproveita. Porque sempre que você vê pano de copa colorido nas nossas lives, aqui, eu estou aqui, né, Nil? Perdão. Nas nossas lives, em todos os nossos conteúdos, se for colorido é estilotex. A gente não abre mão mesmo. E tem cores lindas, né? Só para depois você ver para o pessoal ficar com vontadezinha. Tem muitas. Vai começar a aula. Se quiser fazer alguma pergunta, já estou com o celular aqui na mão, fique à vontade. Essa live é feita para você, é um presentinho aqui na sua tarde de quinta-feira. Querido, o problema é todo o tempo. É isso aí. Vou usar aqui o adesivo Luiz Moreira Rosas e vou usar só um elemento ali do Bico de Princesa, que é o beija-flor. Olha que simples, gente. Eu coloco ele aqui aleatoriamente. Não tem uma regra para isso, não, tá? Coloquei ele aqui. Lembrando que antes ele recortou, porque a folha vem vários elementos, né? Sim, dá para desmembrar, né? Isso, ele já vem com a cola. E eu posso tirar uma folha, posso dar a minha cara. Ah, o Luiz fez essa folha verde, eu não quero, vou tirar ela. Sim. Posso criar a minha folha depois, tá? Coloquei ele aqui no pano, cobri com papel manteiga. Ferro na temperatura mais alta, aqui eu estou usando na temperatura algodão. Trinta, quarenta segundos eu falo isso, Jean? E o povo fala, ah, eu usei trinta segundos, não deu certo. Ferro que nem marido, cada um conhece o seu lá em casa. Então, e olha, é só passar o ferro demoradamente aqui. Ele vai começar a deixar aquela cola em uma textura de chicleta, ela vai grudar sobre o tecido. Aí, como a gente quer uma fixação total, a gente vai virar pelo avesso e vai continuar pressionando o ferro na temperatura algodão, até que essa cola... Chega dos dois lados da trama, né? E ela passa daquele estado de chiclete, vamos dizer assim, um estado líquido, penetra no tecido e vai ficar só a película do tecido pintada. Então, ele vai ficar bem fininho e flexível. Sim. Ele não fica aquela coisa estática, dura, parada. Então, é maleável. Falando em flexibilidade, também tem a versatilidade do teu adesivo também, assim como a Estilotex. Mas, porque você pode acrescentar, para quem já gosta de pintar ou já usa dessa técnica, você pode juntar as duas técnicas e fica muito bem. Você vai ver que na parte da pintura, a tinta desliza com grande facilidade sobre o leite. E a trama dele é tão bonita que ele até parece um linho, né? Eu sempre digo que parece que o pano da Estilotex passou uma demão de tinta, não é? É, ele é perfeitinho, alinhadinho. Só assim já está ótimo, né, gente? Já, já. Mas vamos incrementar um pouquinho mais. Eu vou aqui só borrifar o álcool, que é a técnica da pintura do Luiz, que é pintura de tecido molhado. Está vendo que eu estou dando só uma népoa, eu não estou molhando ele, tá? Sim. Vou pegar aqui uma cor rosé, vou pegar bem pouquinho no meu pincel, vou tirar o excesso aqui no meu azulejo e vou fazer um contorno, olha, bem mais escurinho no quarto do desenho e vou expandindo, tá? E posso fazer com pintura? Pode fazer com pintura. Eu estou usando aqui uma cor clara, que é quase a mesma cor do meu desenho, por isso eu posso. Se fosse uma cor mais escura, eu teria que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá. Eu vou usar aqui o pintura, que eu acho que ele é mais rápido. Pô, imagem linda Facebook, aproveite essa beleza e compartilhe. Olha que bonito, só isso já está ótimo, né? Tá. Isso que é legal dos adesivos, né, Irã? Vocês são suspeitos, mas a gente pode endossar muito bem, porque você consegue salvar qualquer peça, né? Sim. Ou aquilo que não é peça também pode virar uma peça usual, decorativa. Sim, porque esse adesivo você consegue aplicar ele sobre a madeira, a gente já aplicou no papel, no vidro, no metal, vidro. Então, há uma gama enorme. Desde que a superfície suporte a temperatura do ferro, pode aplicar. E essa junção aqui de Estilotex e Luiz Moreira, então, é um par perfeito. Como tu falou, meu marido, isso que é um casamento perfeito. Não é? E mesmo Estilotex. Foi feito para esses adesivos aqui. Brincadeira. Ô Lu, agora... Não, mas é verdade, você tem total razão, Irã. Vamos mostrar depois, que a gente terminar aqui a nossa aula, porque o Brasil se liga aqui no nosso Facebook, as outras peças prontas para vocês se inspirarem. E essa sombra? O que você está fazendo aí? Essa sombra aqui, gente, não tem rengra. Olha, como eu estou usando uma cor bem parecida, olha, eu estou passando por cima do meu adesivo. Tá? E eu posso dar, se fosse uma cor mais clarinha, não tem problema nenhum de fazer isso. Também, ah, eu preciso preencher, Irã? Não precisa preencher, tá? É só mesmo uma sujeirinha para dar um tchan na sua pintura, tá? Quem está dando um tchan nas nossas redes sociais é a Marilda Alves. Meninas, já convidei a galera para assistir. É isso mesmo, convida todas as meninas e meninas. Obrigado, meu amor. Beijo, Marilda. Tudo bom? Obrigado. Ela é uma fofa. É, está sempre um presente. Marilda, a gente quer comer bolo. Faz bolo para a gente. É, a gente vai passar o nome da rua. Elisete Maria de Melo, amou com cinco Os, então ela ama mesmo. Obrigado, amor. A gente quer amar a sua vinda até aqui, imagina. A Vilma, lindos. A Vilma fala de Brasília. Na verdade, a gente colocou só lindo que deve ser a peça, o plano de copo. Mas a gente colocou lindos, a gente... A gente aceitou. A gente aceitou. A gente aceitou. Tomamos posse. Modestos, né? Não, meninas. Olha só, fiz essa sombra, gente. Olha que básico, assim. Eu não vou falar para você que tem grande segredo. Falar, eu não sei pintar, não precisa saber pintar. Olha só. É uma sombra. E o adesivo vai te encorajando a dar um outro passo, a descobrir mais a pintura, né? E você percebeu que com o tecido, o Irã nem colocou sobre uma superfície com cola. Ele está apenas fixado sobre uma prancheta. Sim. Ele é tão firme que o pincel desliza facilmente e a tinta deu essa suavidade. A tinta é firme, né? É. Ela é grossa. Tem gente que pinta com cola permanente embaixo e nessa técnica não precisa, né? Porque ela já fixa muito bem. E o mais legal é não colher, né? A gente que é dono de casa sabe. Então, você prepara lá, a hora que lava, ué, cadê? Não, não colheram. Que legal, Jean. Eu vou usar aqui um estêncil de folhagem. Está vendo? Ele já me dá o caule. Não preciso, eu não sei desenhar, não sei pintar. Olha aqui, um estêncil, ele já me dá esse aqui. Já me dá a possibilidade de eu fazer o meu próprio galho, minhas próprias folhinhas. A Anne quer saber se ela pode fazer a própria folhinha e o próprio galho em tecido de algodão. Claro, é isso que eu estou dizendo, né? Pode fazer. Acrescenta o seu detalhe, né? Eu aqui estou acrescentando um detalhe de estêncil, mas em casa acrescenta o seu próprio detalhe, né? Pô, gente, esse beija-flor, no meu moletom, eu já estou até imaginando como é que vai ficar lindo. Alice Fernanda, um beijo para você, meu amor. Adoro esse programa. A gente adora quando pessoas que adoram o programa ficam aqui acompanhando a gente, né? Claro. Um beijo também para o Alex Alves, meus queridos amigos Irã e Luiz, talentosíssimos e pessoas maravilhosas. Jean, você é top. Top é você que me deixa comentar, vê se eu tivesse dinheiro eu ia te dar 50 reais a hora. Nós também, Alex, a gente admira o seu trabalho também, ele faz um trabalho muito bonito. Ah, é? Glória Ferreira de Três Rios, um beijo para você e a Maria Eliane, que tudo, coloco o Jean para pintar também. Vou pintar, meu amor, qualquer dia eu vou... Não, vamos pintar hoje. Colocar a mão na massa. Vamos fazer hoje. Vamos deixar um moletom mesmo. Eu quero aproveitar a presença. Não, eu quero aproveitar a presença. Que nem aquela... Tá lavando o milho, tá pulando fora, olha. Não, é porque eu quero aproveitar a presença dos dois. Você sabe o que eu faço de meter a mão na massa aqui e acompanhar a gente? Eu fiz aqui uma cor mais escura e eu dei uma deslocadinha nele para mostrar, para mostrar, para dar a impressão que tem outras folhas, né? Olha, eu dei uma deslocada, dá uma impressão de sombra ali, né? Olha, e nessa imagem linda, essa câmera privilegiada que a gente tem, que vocês podem, né? Fazer uso dessas imagens. Olha como fica. Porque começa a fazer a junção da tinta com adesivo pronto, você não sabe o que foi pintado ali na hora, o que foi feito de borda ou de luz, enfim. Tudo fica integrado. Exato, eu estava buscando essa palavra, não tem graça. Essa intenção, né? De fazer isso e a pessoa não saber. Quem não conhece, não sabe se foi pintado ou se... O que coisa mais legado que você conseguir, para quem não tem aptidão com o artesanato, vir na nossa onda, presentear alguém com um kit feito por você, de um jeito simples, né? A sensação de bem-estar. Falar o que fiz, eu não só comprei, eu fiz. É muito legal. E as pessoas lá em casa, gostou, compartilha, né? Para todo mundo ver. Sim, compartilha. Não chega bonito aí. Deixa eu ver se tem mais beijinhos aqui, porque não para de chegar beijos. Maria Bernadette. Oi, tudo bem? Cheguei agora, bom trabalho. É incrível, Márcia. Dá para fazer peças lindas, de um jeito muito fácil. A Márcia, onde comprar esses adesivos? Na vitrine do artesanato, meu amor. Acesse uma janelinha depois da nossa live, vitrine do artesanato.com.br ou no 0800 200 6555. Eu vou fixar aqui nos comentários, para quem quiser comprar os adesivos. do Luiz. E olha que legal. Vou brincando aqui enquanto a pessoa está falando. Se tiver dúvida, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, através do contato arroba lismoreira.com.br. Ai, boa, Lu. Pôr pelo WhatsApp, 19 991 576494. Vou fixar todos os telefones aqui, ó. Primeiro eu estou subindo do vitrine. Alô, meninas e meninos. Ah, o do vitrine está aparecendo na tela, sabe? Está muito chique. O pessoal está esperto. Muito chique. É, e eu coloquei outro número. É 0800 200 5300. Mas o que eu coloquei também tem acesso, porque é o número do Arte Brasil. Está todo mundo aí já conectado para tirar qualquer dúvida também, tá? A gente responde nas nossas redes sociais. Irã Silvia e a Ateliê Luiz Moreira. A Edna Tolentino. Luiz, sou sua fã. Opa, que boa, Maicon. Beijo, querido. Obrigado, viu? Anny Costa. Mora no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Deus abençoe o Rio. Um beijo. Obrigado pela vinda. Silvia Moresco. Trabalho maravilhoso. E a Janete Fersosa. Tenho várias revistas do Luiz Moreira. Eu amo suas pinturas. Sim, desculpa. É mais tempo, então, das revistas, hein? Olha, Lu, é. Estou na hora de fazer outra revistinha para a gente, Lu. Não, a gente vai começar novamente. Conceição Gomes, um beijo para você. Jandira Santos. Que lindo. Aí agora eu já me senti incluso agora. Parece que foi para a gente, né? Foi bem incluso. Porque o lindo a gente fala é a peça, né? Não vamos colocar. E olha que legal. Estou usando bem pouca tinta, tá, gente? Eu não estou usando muita tinta. Estou usando stencil. Então eu uso bem pouca tinta. Isso é uma incrementação do seu desenho. Irã, basta? Basta. Irã, posso fazer mais alguma coisa de cor? Pode. Nós temos várias cores aqui que indicam. Nós temos verde, nós temos vermelho, nós temos sépia. Então ele próprio você vai percebendo. Nesse caso você já trouxe um barrado pronto. Agora também fica uma sugestão. Você pode pegar, já tem stencil que imita várias técnicas. E você pode aproveitar a mesma pintura que vai fazer aqui de complemento. Fazer aqui embaixo o barrado, entendeu? Ou colocar um tecidinho como eles colocaram. Usar um pontinho decorativo, enfim. Eu estou falando isso para vocês verem como as técnicas conversam, né? Como os adesivos podem conversar aí com várias técnicas. Viu? Olha que rápido, né, Jean? Fiz na íntegra. Vamos fazer uma outra dica. Eu estou falando bastante aqui. Porque tu faz tão rápido aí. Eu vou dar uma outra dica aqui. Bom, então quanto ele está dando a dica, vamos mostrar alguns modelos para o pessoal ficar com inveja. Bora, bora, bora. Esse daqui, Jean, também, a Estilotex também. O que você mostra aqui para o Nilo? Isso. Eu coloco bem. Possui também esses tecidos de tricoline para barradinhos. Irã, segura aqui para mim, nego. Nessa pontinha aqui. Boa, Irã. A gente vai aproveitar essa imagem linda. Ai, esse. Esse daqui, olha a novidade da Estilotex. Ele já vem com essa falha, vamos dizer assim, sem olhinho, sem o fiozinho para poder fazer o ponto ajur. Você pode fazer esse tipo de bainha, como também você pode aproveitar para fazer o crochê com mais facilidade. Não, gente. Olha lá, o mesmo tecido, ele já vem com essa limitação, com esse fio desfiado para poder fazer o ponto ajur. Ô, Luiz, esse está magnífico, hein? Você viu só. Que caçudo. Lindo. Ó, isso vai sair de cima. Vamos colocar outro. Olha esse aqui, que já tem dois barrados. Ó, esse aqui é o barrado da Deise? Não, né? Não, mas essa é a régua Estilotex. Ah, é? Tá. É a régua Estilotex. Ah, então tem várias réguas também. Sim. Que legal. Estilotex também tem uma coleção muito bonita. Nossa, gente, essas cores vivas, né? Realmente, olha esse. Olha, para quem gosta mais alegre, né? O amarelo chama ouro. O jane gosta de uma cor, né? Quigueiro. Inchalá. Inchalá, já dá para criar. Também é a Régua Estilotex. Perfeito. E a vivacidade das cores, né? Vamos mostrar só mais um. Mais um. Para aproveitar um seja. Vai. Eu coloco, você escolhe. Eu posso mostrar ele, que eu gosto muito de amarelo. Minha cor predileta. Ó, esse amarelo e preto. Olha que legal esse aqui. Duas junções de adesivos aí, tá? E o Stacy do fundo. Eu usei rosa cinza e rosa amarela. Gente, parece que é uma imagem só, né? É isso que é legal dos adesivos. Por isso que fazem tanto sucesso, né? Que legal. Vamos fazer mais? Vamos, olha aqui. Vamos, Miran. Olha que legal. A embalagem Estilotex vem assim, né? É, é de um cuidado, né? É, ele vem assim em embalagens individuais também, tá vendo? É, Lu, não vai vir lá. É só chegar mais perto, Lu. Pode entrar mais aqui, Lu? Aí. Olha o cuidado, né, Irã? Isso. Vamos abrir um para as pessoas verem, Irã? Olha o cuidado que vem. Ó, a trama. Vamos abrir para você ver. Ó. A trama bem fechadinha. Vamos trabalhar com pano preto. O que eu faço com pano preto, né? Para quem pinta, né, Luiz? Tem que dar uma demão de branco. Ah, mas tem outras cores, ó. Só para aproveitar, hein, Sergi, antes de começar a aula, para não atrapalhar a aula. Ó, linda essa cor. O amarelo. Nossa, que lindo. E aí, dá para fazer caminho de mesa. Tem tantas dicas, né? Tem gente que conta aqui. Jogo americano. Jogo americano, aqui no meio, ó, você corta, faz um jogo americano, a coisa mais linda. Aí tem esse amarelo, tem essa cor aqui, que é uma espécie de um lilás. É um lilás, né? Uma espécie. O que seria uma espécie de um lilás? Aí tem um lilás, tem um laranja. Ai, que lindo, esse Irã. Olha. Laranja. Olha o estilotex que vem para fazer a diferença, né? Só de falar o nome, a gente já fala sorrindo, né? É estilo, né? É estilo, já. Adoro. Faz no preto. Vou fazer no preto, aqui. Enquanto a gente dá para aqui. Ó, para quem chegou agora, os adesivos do Luiz Moreira e Irã Silva, aqui na nossa tarde de quinta-feira. Aqui no Facebook. Eu vou só tirar um pouquinho, ó. Sim. É o que o Luiz disse, a trama é tão boa, é tão firme, que só o fato de dobrar, já marca. Ele já fica. Ele já marca. E eu vou usar aqui, ó, rosas brancas de Luiz Moreira. Ai, que legal. Que isso aqui é, que legal. Esse é um extenso? Esse aqui? Esse aqui, ó. Rosas brancas do Luiz Moreira, bem assim, ó, com a exclusividade do vitrinho. Tá vendo? Que linda a imagem. Olha, pode dizer mais. Vem vários itens, né? Então eu vou usar só um pouquinho. Só com uma dessas você já faria um kit, né? Sim. Decoraria a caixinha de MDF, colocaria o paninho dentro, enfim, faria o kit de banheiro e ainda sobra pra aventar. Olha, eu vou recortar também pra dizer que eu posso, né? O trabalho do Luiz Moreira, ele vem assim, ó. Ah, eu não quero essas folhas, eu vou tirar essa folha. Então, uma tesoura de corte preciso. Posso subir só mais um tiquinho? Porque eu tenho um toque. Valeu. E vou tirar as folhas do Luiz Moreira daqui, ó. Tá vendo? Simples, fácil de cortar. Posso dar o meu movimento também na rosa do Luiz. Mas na folha eu posso dar esse movimentinho aqui, bem legal. Coloquei ele aqui. Érica Ribeiro de Portugal, um beijo pra você. Olha, pois pois, presença boa. Sonho de Luiz Moreira ir pra Portugal. É, eu morro de vontade de ir pra Portugal. Ai, Érica, leva a gente pra ir. Já faz o pacote completo. A gente leva os adesivos pra você, bebê. Vem aí. Ainda faz aula assim, na... Não é? Faz uma live aí com o seu celular, bebê. Mas Portugal é incrível, né? É, coloquei aqui o papel manteiga pra proteger o meu adesivo. Boa. E a Silvana Santos convida a Luiz para ir para Campo Grande. Opa! A Nádia, um beijo pra você, dizendo que o programa é show. Lurdinha, onde encontra, como chama esse adesivo? São os adesivos do Luiz Moreira. São os adesivos mais criativos, viu amor? Que você encontra no mercado e tem na vitrine. A gente fica isso aí nos comentários. Vitrinedoartesanato.com.br A Glória Ferreira, arrasou lindo. Amém. Obrigado, meu amor. E a Rosinha Felício, lindos. Galvão. Oi! Galvão, Galvão. Oi! Glória Ferreira. Adorei a dica. E a Marabelo. Amei. Sou de São Paulo. Ah, e quantas pessoas, poucas. Que adesivos são esses, né? A gente fala assim, esses adesivos são pintados por Luiz Moreira. Pois é, né? Os tecidos pintados exclusivamente por vitrine, se transformaram nesse produto aqui, ao alcance de todo mundo, né? E há tanto tempo já faz muito sucesso, né? Quantos anos, Luiz? Já aconteceu. Anos, Lu? Essa brincadeira. Do adesivo, já faz acho que seis anos. Agora a pintura, eu tô aqui desde quando a vitrine começou. Olha. Dez anos. É, a vitrine começou há dez anos, eu tô falando isso já há bastante tempo. Olha que legal aqui, ó. Só coloquei ela aqui. Vou pôr um stencil aqui. Vou abrir um branco. Porque lá a imagem, olha que bonita. Como? Só com... Linda a imagem. Só com ele, ó. Tá vendo que lindo? É, não. Só ele já resolve tudo. Eu vou usar aqui, ó, o branco. Cor branca. E vou tirar o excesso, porque lembro-se, eu tô trabalhando com stencil, senão ele vaza. E vou preencher essas letrinhas aqui, ó. Eu posso dar batidinhas. Porque como tem uma escrita, então tem bastante corte, né? Posso usar aqui um século. Aí você vai criar só um plano de fundo, né? Sim. Pra não ficar aquela coisa chapada. Sim. Você consegue dar um ar meio vintage, né? Também. Batidinhas pra preencher, tá? Vou tornando aqui com o branco. A Marilsa. Um beijo, Marilsa Bovo. Ela diz, dá pra fazer uma lateral em crochê. Dá, dá pra juntar várias técnicas. Quer dizer, os adesivos é um complemento. São incríveis. E a facilidade, Mar, vale a pena você ter aí na sua casa. Agnes. Você só fala com o povo do Face? Tem gente no YouTube também. Perdão, meu amor. Hashtag perdão, YouTube, né? Meu apresentador sabia, bebê. Fiquei sabendo agora. A gente tá simultâneo pelo YouTube e pelo Face. Mas eu vou abrir lá pra deixar beijos depois. Olha que legal. Lá na imagem, ó. Já deu essa incrementada no desenho, né? Total. E de olho Anastácio, só pra responder que não precisa de termocolante, amor. Ele já vem. Prontinho pra fazer aplicação em qualquer superfície. Em diversas superfícies. Faz aquele testinho que o pessoal gosta. Faz, Irã? Não, faz você. Ah, o de bora. É, a massa. Tem que... Sem dó, hein? Deixa só o Nil fechar com essa imagem. Eu sou magrinho, mas sou forte. É. Ó, pra você ver. Ó, aqui, ó. Baixa mais um pouquinho. Ele vem assim, tá vendo? É uma textura bem singular. Não dá nem pra descrever. Quem já conhece sabe do toque. Você pode vir aqui, ó. Assim, assim, ó. Voltou. Agora, tenta rasgar isso aqui, Nil, ó. Que pessoa morre, mas não vai. Meu Deus! Então, pra você ver que ele é resistente à lavagem. É isso que eu fiz uma aula de academia. Coitado com ele, que tá sujinho. Olha que bonito que ficou, Jean. Não é um presente desse. Fala a verdade. Olha, vou ainda incrementar um pouquinho mais, já que a gente tem aqui, tá um tempo. Tá todo mundo gostando lá em casa, tá todo mundo compartilhando. Inclusive, a Rutinha Bispo. Beijinhos pra vocês, povo brasileiro. Ela também tá em Portugal. Olha quanta gente em Portugal, né? Temos que ir pra lá mesmo, então. Temos que ir pra lá mesmo, total. A Zaira Avian. Ô, Zaira, meu amor, que saudades de você, riqueza. A Zaira participou do Batalha do Artesanato. Divas. Sou fã de carteirinha. Obrigado, amor. Um beijo. E o legal aqui do preto, gente, que como é um tecido Estilotex preto. Ah, eu não consigo, entendeu? Por que que eu vou ter o preto? Eu não consigo fazer, tá vendo? Eu tô trabalhando com cores claras, né? Pois é. E o chame, né? E o chame, né? Fica com a azul, viu? Coloca uma cor clara aqui, assim, ó. E eu posso dar uma nuance que eu quiser também. Depois que eu coloquei o branco aqui, uma camada pequena, eu posso pôr uma outra camada. Eu posso brincar aqui com o rosê também. Que ele vai aparecer na preta, gente. Ana Carla Duarte. Nossa, que coisa mais linda ficou, né, Aninha? Lurdinha Silva. Não tem mais na vitrine. Ah, o vitrine agora só nas lives, meu amor. Mas logo o vitrine volta pra TV, total. Aí tem aqui, ó. Solange Tonetti, Luzia, Farides Moretti, Vonete da Silva Borges, Lininha Prata, Ana Carla Duarte, Dalene Coroa, Fernanda Cruz. Se eu ficar lendo aqui, não acontece nem aula. Vocês são tão incríveis, sabe? Mas é tão prático de usar, gente? Com estilotex e adesivo Luiz Moreira. Só por isso que eu falei muito hoje, porque são práticos. Eu fiz dois panos aqui, ó. Muito prático, muito rápido, né? Sim. Vamos por vermelho? Vamos por vermelho. Ou dá tempo ainda? Dá tempo, produção, de fazer mais um. Eu já tô escolhendo os meus aqui pra colocar no meu moletom. Nossa, eu vou fazer um moletom tão chique que eu vou mostrar pra vocês depois. Dá tempo de fazer mais um, produção? Será? Vamos fazer um rapidinho? Vamos fazer o vermelho, então. Igual a técnica? O que você quer? Eu quero esse pano vermelho. O pano vermelho. Ah, já tá aí? Já, o adesivo já tá recortadinho pra adiantar. Pra adiantar. Você vai ver que é rápido. A produção disse que pode fazer, a gente faz. Cinco minutos eu vou fazer em tempo recordinho. Se a produção em vez a gente faz, né? Boa. Olha, recortei o meu adesivo aqui em margaridas. É. Vai de margaridas? Margaridas Luiz Moreira. Vou proteger ele, ferro bem quente. Lembrando que, ah, eu vou fazer o vermelho, vai escurecer no ferro. Não se assuste. Que depois que lavar, ele esfriar, ele vai sair. Ele vai sair o escuro, tá? Ele volta o atingimento. Escureceu? Não, se assuste. É vermelho. Vermelho, segura aqui pra mim. Seguro. Você tem dois assistentes aqui. A gente vai mostrar que é prático a gente trabalhar com todas as cores da Estilotex. Margaridas, já é guloso. Você vai levar todos. Lógico, agora eu não sei se eu faço o moletom de cada um, se eu faço só de um tema. Ô Luiz, por que você faz isso com a gente, hein? Você quer escolher um tema, você fica perdido, porque de margarida vai ficar incrível. Gostosa, essa que é a parte gostosa. Mas eu tenho que levar todos. Deixar a pessoa naquela... Não dá, tem que levar todos. Caramba. Ainda bem que isso não foi no estoque do vitrino, porque lá tem mais 30 modelos. Ah, então eu vou dar uma passada lá depois. Tem mais modelos lá no estoque? Tem. Tem outros pássaros, frutas. Você já vai decorando tudo na casa. A fauna e a flora todinha. Eu vou dar uma passada lá. E aguarde, vem bastante novidade. Quando você fala assim, eu acredito, viu, Irã? Maria Bernadette, sou de São Paulo e estou me enlouquecendo com todas essas maravilhas. Enlouquece? Eu te entendo, eu acabei de ficar louco aqui. Eu perdi o juiz agora. A Eleusa Rodrigues, a Ana Carla Duarte, eu estou apaixonada. A Maísa Silva, está em Florianópolis, Santa Cá... Ô, um lugar lindo, né? Lindo, lindo. Beijo, meu amor. Que dádiva sua morar aí nesse lugar tão maravilhoso, com essa atmosfera tão gostosa, esse sol radiante. É em vitrine do artesanato.com.br, tá? Você encontra os adesivos do Luiz. E estilotex. Estilotex também. E todos os materiais para artesanato, viu? Olha que legal. Só trabalhando com o branco, tá? Não estou colocando muita cor. Você viu que eu fiz o preto também, coloquei cores claras. O vermelho, estou colocando cores claras. Bem legal. Ô, Irã, e faz como a gente está fazendo aqui, entre uma prosa e outra. Não é aquele artesanato que faz tudo. Você conversa um pouquinho, você já fez. Para sair, tomar um cafezinho, voltar, não tem perigo de perder nada. Ou, às vezes, você consegue fazer dependendo da peça, antes de passar o café, porque é tão rápido. Isso. Não é, Lu? Enquanto a água está fervendo, você já está. Você já preparou, meu amor. Convida a gente para tomar o café e já faz uma peça linda. Olha, a Edi, amo trabalhar com pintura, adoro o trabalho do Luiz. Quando que vocês vêm aqui no Rio Grande do Sul? Amanhã, se você quiser. Já está vendo que eu não vou, já. Quando você vem aqui? Amanhã. A Debbie Esteves, estou na Baixada Santista. Amo essa técnica, é incrível, né? Eles são incríveis mesmo. Deu cinco minutos, eu estou aqui. E tinha um beijo aqui para... Quem que foi que pediu, gente? A Nininha Prata, que mora em Aracaju. Um beijo, meu amor. E Eleusa Rodrigues, de Minas Gerais. Elizabeth Figueira. Guarujá. Alô, Baixada. Litoral Paulista, um beijo para vocês. E o povo da região de Limeira, né, Luiz? A gente vai estar lá no... Que dia? 13, 14, 15, lá no Shopping Limeira. Olha! Vai ter uma feira e a gente vai estar lá dentro. Procura a gente. 13, 14 e 15. Isso. Estou chegando já, Luiz. Já, já está aí. E duas semaninhas. E o bom, entrada franca, estacionamento free. Ah, você está de brincadeira. Vamos encher esse lugar. E vamos estar em Prescaba também, dia 8. Vamos estar em Prescaba. Eu gosto da agenda, né? Uma agenda, né? Está parecendo o que, Nil? Cantores, né? Cantores. Dia 18, 19, dia 14, Sorocaba. E São Paulo. São Paulo, dia... Agora é feito hoje. Nós estamos em Santana. Eu estou de segunda a sexta. Dia 11. Vila Prudente. Max Station. Não, mas eu estou de segunda a sábado no Arte Brasil, às 17 horas, na Rede Século 21. Para quem gosta, para quem perguntou aqui, já respondi para todo mundo. Bom, eu só posso agradecer. Não, é tão rápido que eu até me senti na liberdade de falar um pouco hoje, mas para mandar beijo, tá? Foi por uma boa causa, então, foi para mandar beijo para quem está conectado aí. Bom, meninos, eu só posso agradecer. A gente que agradece. Agradeço sempre. Obrigado mesmo, sempre, meninos. Estamos juntos, viu? É isso. Sempre. Obrigado você que ficou com a gente. Curta, compartilhe. Coisa boa, a gente divide com os amiguinhos. Quem soma, multiplica. Fique com Deus. Que o seu final de semana seja abençoado. E a gente se encontra aqui na próxima quinta. Tchau, vitrine. Valeu. Obrigado, meninos. Valeu. E a gente responde tudo lá depois. Respondem da mãe da Dinheiro para vocês. Beijo, tchau, obrigado. Valeu. Que a gente vai para onde? Santa Catarina? Portugal. O que não falta é convite. Você escolhe. A gente pode até dispensar a TVC.